Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse vídeo. Nós vamos trazer aqui uma confirmação oficial, uma surpresa no próximo pagamento do INSS. E por falar nisso, já temos aqui, portanto, disponível, tá? Já está disponível para consulta e eu vou compartilhar com vocês com maiores detalhes. Só para tranquilizar, nós estamos tendo aqui uma espécie de greve parcial do INSS e ela é apenas para os funcionários da parte de análise. Então não haverá nenhum tipo de problema em relação a pagamentos do INSS. Fica comigo aqui se você quer saber mais detalhes, mas não esquece de compartilhar isso que eu falei agora para tranquilizar as outras pessoas. Compartilhe esse vídeo lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Deixa aquele like, aquele joinha da confiança. E você que ainda não é inscrito, não é inscrito no canal, junte-se a nós, somos mais de um milhão de inscritos e inscritas, todos recebendo notícias e informações atualizadas. Vou trazer aqui um apelo do presidente do INSS. Então fica comigo no vídeo. Todos os beneficiários do INSS precisam estar atentos aos prazos de pagamento estipulados a cada mês. Em agosto de 2024, os pagamentos seguirão o cronograma organizado com base nos dígitos finais, nominação de benefício de cada indivíduo. Essa organização garante a distribuição eficiente e evita o congestionamento nos pontos de atendimentos e saques. Então a partir do primeiro dia de agosto, as datas de pagamento estarão programadas para estar facilitando o seu dinheiro, o seu pagamento. Então é de extrema importância que cada beneficiário verifique o calendário e planeje para realizar um saque dentro do prazo indicado, evitando transtornos. Tem pessoas que, por exemplo, recebem mais de uma previdência, recebem uma pensão e às vezes não sacam o dinheiro. Se esse dinheiro não foi sacado em um determinado tempo, até 60 dias, pode haver problemas com impedimentos para receber depois. Então tudo isso você tem que se atentar. Então o que você precisa saber sobre o calendário de pagamentos? Vamos lá. Os pagamentos estabelecidos, os pagamentos, variam de acordo com o número final de benefício. Agora para o mês de junho, mês 6, consequentemente também ali, junho, julho, e agora para o mês 6 e mês 8, já temos a previsão oficial. O INSS anunciou a continuidade da antecipação de pagamentos previdenciários para os residentes nos municípios de estados da calamidade pública lá no Rio Grande do Sul. Os valores são depositados, agora referentes ao mês 6, portanto a partir do dia 24 de junho de 2024, em uma única parcela conforme a determinação do Ministério da Previdência Social. Acontece que essa medida já havia sido adotada nos meses anteriores e ela visa apoiar aposentados e pensionistas e beneficiários do BPC que estão enfrentando as dificuldades financeiras decorrentes das enchentes e tempestades que atingiram a região. Então a antecipação dos pagamentos é uma ação essencial para proporcionar um alívio imediato às famílias que enfrentam as fortes chuvas, especialistas em finanças e, é claro, determinados sites estão divulgando essa informação, mas um apelo do presidente do INSS é que para vocês terem acesso a esse calendário antecipado, utilizem os sites oficiais da Previdência Social, os Gov.br, o site meu INSS ou aplicativo de celular meu INSS. A antecipação é para aposentadoria, pensão, BPC e exclui benefícios temporários, como auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-maternidade, auxílio-reclusão. Segundo informações divulgadas pelo INSS, conforme dito anteriormente, todos os benefícios das áreas afetadas receberão seus pagamentos em um único dia, dia 24 de junho de 2024. No entanto, o restante do país, o pagamento seguirá o calendário normal, baseado no número final de benefício com o valor recebido. Aqueles que recebem um salário mínimo, recebem primeiro, como de costume, e o calendário de pagamento de benefícios lá no Rio Grande do Sul é simples e direto, com todos os pagamentos sendo feitos no dia 24 de junho de 2024. Os demais estados, o calendário escalonado, segue o início, portanto, final de junho, início de julho. É fundamental que as pessoas afetadas estejam cientes dessa antecipação para poderem planejar financeiramente e utilizar os seus benefícios da melhor forma possível para se reerguer nesse momento complicado. Então, para os beneficiários do Rio Grande do Sul, o calendário é o seguinte, todos os benefícios pagos no dia 24 de junho. Para o resto do país, o calendário segue normal. Acontece que, para os próximos meses, vai acontecer a mesma situação de antecipação como uma forma de ajuda. Então, os pagamentos do INSS são realizados com o mês de competência, sendo os valores liberados a cada mês, estentes até o final do próximo mês. Então, a antecipação tem o objetivo de minimizar que os impactos das calamidades naturais sobre a vida dos beneficiários, oferecendo um suporte financeiro essencial em momentos de crise. Essas antecipações garantem que as pessoas mais vulneráveis tenham acesso rápido aos seus benefícios, ajudando a manter a dignidade e a subsistência em tempos de emergência. Todos os segurados que recebem benefícios da Previdência de longa duração têm direito a pagamento mensal conforme o calendário anual do INSS, que já está disponível. Então, para os moderadores nas áreas de calamidade no Sul, os valores antecipados serão disponibilizados no 24 de junho. Os benefícios podem e devem ser consultados através dos sites oficiais, o portal Meu INSS, e consulta também pode ser realizada pela Central de Atendimento de número 135, que é o telefone oficial do INSS, onde é necessário você fornecer o número do seu CPF, conforme informações cadastrais, para poder evitar fraudes. Em complemento às medidas de antecipação do pagamento, o INSS reforça a importância do suporte técnico e entidades de beneficiários afetados pelas chuvas. Os técnicos da Caixa Econômica Federal estão sendo deslocados lá para as regiões do Rio Grande do Sul para auxiliarem as prefeituras locais na implementação de planos de recuperação e orientação aos cidadãos também para acessar o saque calamidade do FGTS. O apoio técnico e orientação adequada são fundamentais para os beneficiários que podem usufruir dos seus direitos sem complicações. Em resumo, a antecipação de pagamentos do INSS para os moradores afetados pelas fortes chuvas é uma das medidas essenciais para garantir o quê? A estabilidade financeira, bem-estar dos beneficiários em tempos de dificuldades. A ação coordenada entre INSS, Ministério da Previdência Social e Caixa Econômica Federal demonstra o compromisso do governo em oferecer esse suporte imediato à população atingida pelos desastres naturais. Então, garantir esses recursos que cheguem rapidamente às mãos daqueles que necessitam é uma questão de justiça social e dever do Estado. Os beneficiários podem consultar os valores e datas de pagamento dos seus benefícios através do portal 1.000 INSS disponível pela internet ou pelo aplicativo 1.000 INSS. Para acessá-lo, é necessário fazer o seu cadastro GOV-BR. No site ou no aplicativo, os beneficiários podem visualizar o status de pagamento, verificar empréstimos consignados e até mesmo solicitar pagamentos de benefícios não recebidos. Caso a pessoa não tenha acesso à internet, consulte as solicitações feitas através da central telefônica de número 135, disponível de segunda a sábado, às 7 da manhã e às 10 da noite. O beneficiário, portanto, vai ter acesso a todas as informações, mesmo que não tenha acesso à internet. Então, o que você precisa saber sobre o calendário do mês de agosto? Vamos lá. O INSS estabelece as datas específicas dos pagamentos de benefícios, que variam de acordo com o número final do benefício. Então, por exemplo, o número de inscrição social final 1, o pagamento será no dia 28 de agosto. Dia 2 e 26 de agosto. Dessa forma, todos os pagamentos para quem mora nas regiões do Sul vão ser feitos em pagamento único no dia 28 de agosto de 2024. Os pagamentos são escalonados ao longo do mês para organizar o fluxo de pagamento normal para os demais beneficiários em todo o país. O calendário vai seguir normal. Então, quais são os benefícios que nós temos oferecidos hoje pelo INSS? O INSS não se limita apenas à aposentadoria. Ele disponibiliza uma variedade de auxílios que visam apoiar o trabalhador durante diversos momentos da sua vida. Entre os principais nós temos aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão, salário-família, salário-maternidade, peculio e seguro-defeso. Então, nós temos que ficar atentos que está se formando agora o orçamento para o ano de 2025. E, diante disso, surgiu uma situação aqui que as pessoas estavam aguardando durante muito tempo. Nós só estamos aguardando o comunicado oficial do governo, porque está sendo iniciada uma revisão dos benefícios sociais. E aqui também entram benefícios do INSS. Então, eu peço a vocês que acompanhem os vídeos do canal, que acompanhem os próximos vídeos, para que assim que o governo anunciar, eu possa trazer para vocês essas atualizações. Então, vamos lá. Pagamento do mês 6, mês de junho de 2024, inicia no dia 24, do 6 de 2024, e vai no último, na última semana do mês, e inicia, dá continuidade na primeira semana do mês seguinte. Vai até, portanto, o mês 7. Para quem é das regiões atingidas pelas calamidades, pagamento único. Já o pagamento de agosto, o calendário de agosto, também vai ser antecipado, pagando no primeiro dia de pagamento para todos os que estão nas regiões atingidas pelas fortes chuvas. E essa antecipação deve continuar até que a situação de calamidade seja retirada. Enquanto estiver em estado de calamidade, haverá o adiantamento de pagamento para as pessoas que estão nas regiões do Rio Grande do Sul, que foram atingidas pelas fortes chuvas. Qualquer dúvida, vocês vão estar deixando aqui para mim, para que eu possa voltar em outras oportunidades, e qualquer informação eu vou compartilhar com vocês. Mas, fica o apelo. Consulte as informações oficiais do INSS no site ou aplicativo GovBR. Compartilhe as informações no seu Facebook, lista de amigos do Telegram, do WhatsApp. E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, já participe deixando o seu comentário para que eu possa voltar em outras oportunidades. Fiquem com Deus, um forte abraço. Vou fazer um convite especial para que você possa se manter informado e atualizado. Não é inscrito ou não é inscrita, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Você não vai pagar absolutamente nada e vai receber esse trabalho informativo que eu faço todos os dias, de coração, para manter as pessoas atualizadas e informadas. Então, mês 6, pagamento adiantado, para quem mora nas regiões do Sul. Mês 7, também vai ser adiantado. E até o mês 8, pagamento adiantado, já confirmado, até agosto, para essas regiões. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Tchau. 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 Tchau.